E aí galera, nesse vídeo eu estou aqui pra conversar com vocês sobre a área de eventos Pra quem tá iniciando no jogo, entender como que funcionam os eventos é algo muito importante Pra você não ficar perdido, além do mais, a área de eventos é onde você vai farmar personagens gratuito Você vai farmar itens pra upar os personagens, vai farmar itens como equipamentos E também você vai farmar o que a gente mais precisa no jogo, que é os cristais E pra você que tá conhecendo o meu canal agora, eu peço que se inscreva no canal, deixa o like, comenta aí mano se esse vídeo te ajudou E você que já é veterano no jogo, eu peço que assista esse vídeo até o final E se passar alguma informação aqui por despercebido, você pode comentar aí cara Que vai ser algo muito legal e a gente vai trocar aquela boa e velha ideia Então, bora pro vídeo, eu vou explicar aqui tudo pra vocês sobre a área de eventos Esse vídeo pode ficar um pouquinho longo, mas eu peço pra você que assista até o final, não pule Porque cada informação aqui vai ser muito importante, principalmente se você for iniciante Aqui na área de eventos temos os recomendados, temos a original séries, upgrade e especial E aqui em cima, onde eu estou clicando, temos o co-op do jogo Esse co-op eu vou estar explicando mais pro final aí do vídeo Vamos iniciar pela área de recomendados Aqui existe vários eventos que você pode estar fazendo aí E uma coisa que você deve observar é aqui Nesse primeiro evento está escrito 2 Day Last Significa que esse evento vai ficar no jogo por mais de 2 dias E isso é uma coisa que você deve observar Tenham cuidado com esses eventos que possuem um dia igual esse daqui Ele está ali 13 dias left Significa que você tem que fazer ele em 13 dias Senão esse evento vai sair e você vai acabar perdendo a premiação e os itens que é distribuído no evento Temos aqui esse evento que tem 6 Day Left E aqui embaixo está Left Today Significa que esse evento aqui eu só posso fazer uma única vez no dia Ele vai ser possível ser feito por 6 dias Assim também como esse evento do Charlotte Existem eventos no jogo que ele chega e sai Ele fica tantos dias e depois ele sai e depois ele volta de novo Um exemplo é esse evento aqui do Capitão Gnyu Eu não completei ele totalmente Ele chegou Vai ficar por 6 dias E se eu completar aqui Está vendo que tem 98 barra 147 Se eu fizer ele todinho O 147 barra 147 E essa estrela aqui ficar amarela Beleza Eu vou farmar esse Capitão Gnyu Eu vou farmar os cristais do evento E esse evento aqui Ele possivelmente vai voltar de novo Daqui uns 3 meses Por exemplo Ele volta no jogo O que acontece? Eu não vou farmar mais os cristais que tem nesse evento Também não vou farmar mais o personagem Porque existem locais aqui Que você farma o personagem somente uma única vez Aqui essa estrela está amarela Porque eu já completei Assim como esse Goku aqui Esse evento do Goku A estrela está amarela E aqui tem Alcliar Significa que já foi limpo O modo já foi totalmente completado Diferentemente desse evento aqui do Capitão Gnyu Que a estrela está branca Vamos falar sobre esse evento do Charlotte E também vamos continuar falando sobre os dias Esse evento é específico Ele tem uma quantidade de dias Você tem que fazer todos os dias Porque se você não fizer Você perde a premiação final Então isso é importante Por isso que eu estou falando Tem os dias ali Faça esses eventos Agora vamos olhar aqui Esse próximo evento Ele é um evento novo Que chegou aí no jogo A Bandai já implementou Um evento bem semelhante A esse daqui Que foi um evento do Goku Nesse evento específico Que eu estou falando Do Goku Tinha 5 Goku Para você farmar gratuito E deixar ele no máximo De estrelas Aqui em cima Bem em cima do banner Temos aqui Uma estrela Um 7 E um mais Significa que Esse personagem aqui Vai ser dado Para a gente Até ele chegar No máximo De estrelas Ele vai chegar A 7 estrelas amarelas E depois ele vai chegar A 7 estrelas vermelhas Totalizando 14 estrelas Que é o máximo Que um personagem Pode receber De estrelas no jogo Até então No momento Que estou gravando esse vídeo Então galera Nesse evento aqui Você vai poder farmar 5 personagens De forma gratuita E nesse caso Aqui específico Você pode fazer as batalhas Cada dia Uma batalha Vai ficar bloqueado Esse cadeado aqui Que você está vendo Porque eu já fiz A batalha hoje Então só vou poder Fazer ela novamente Amanhã Para farmar De novo Cada evento específico Existe a área de missões Igual aqui embaixo Quando eu clico Nas missões Vai mostrar Quais são aquelas Missões Que eu preciso Completar Para farmar Os cristais Para farmar O personagem Igual estou mostrando Aqui para vocês Para farmar Esse personagem Aqui Eu vou precisar Fazer Friendship rank Que é deixar esse personagem No rank de amizade 3 Que também Vou mostrar mais para frente Como que você faz isso Aqui mano Tem vários outros personagens Que você vai farmar Completando as missões Aqui tem assim Usar blast Desse personagem Trinta vezes Eu tenho que usar Trinta vezes A carta vermelha Desse personagem Aqui para ir farmando Ele Usar Trinta vezes A carta azul E assim vai Essas são as missões Desse evento Isso é algo importante Para você observar Vou entrar em um outro Evento aqui Para mostrar para vocês Que ele também Possui missões Esse evento Do capitão Viniu Tem também A área de missões Aqui Aí você clica em missões E você vai ver Quais são as missões Que você precisa Completar Algo importante É um aplicativo Que eu vou deixar Na descrição Que você vai usar Para traduzir Cada coisa Que está escrito Aqui Clea Arise Capitão Viniu Eu tenho que fazer Lá A capitão Viniu Então eu tenho Que passar Por esses eventos Tá ligado Essas são as missões Toda vez que eu Completo essas missões Dos eventos Eu ganho Cristais Eu ganho O personagem Então as missões É um local Importante Para você ter uma ideia Eu farmei 50 cristais Aqui né Só completando Lá As batalhas No evento Do capitão Viniu E já vou Farmar aqui Consegui ali 2k de cristais E vou voltar Novamente aqui Então isso é algo Importante Que você deve Observar Cada evento Desse aqui Vai ter A área de missões Aqui embaixo Então é importante Que você olhe Essas missões Para você ir Completando Ganhando os cristais E tudo mais Esse evento aqui Scout Battle Todo evento Que aparecer Com o nome Scout Battle Significa que você Vai farmar O personagem Tem um Scout Battle Que você farma Três personagens De uma única Só vez Mas a quantidade Do farm dele É bem curta Você vai farmar 20 Z Power Dele Esse é o nome 20 Z Power Daquele personagem Que não é tão bom Então Temos um novo Evento aqui Que é esse Scout Battle Do Frieza E esse Scout Battle Aqui Do Cooler Então cara Esses aqui São eventos Que você pode fazer Uma única vez Ao dia Mas o farm Dele é bem melhor É um farm Que você ganha 90 e poucas Z Power Do personagem Então já é melhor Para você farmar Esse personagem Você só consegue Fazer uma única vez Ao dia Aqui É o evento Do Vegeta Esse é um Vegeta Ultra É uma nova Raridade Que chegou no jogo Até então Temos dois personagens Com essa raridade E você deve fazer Todas essas batalhas Aqui E vai farmar Esse personagem De forma gratuita Temos também A área de missões Eu não vou clicar Aqui nas missões Até então Já mostrei para vocês Farmar gratuito 1, 2, 3, 4 Eventos Que você vai farmar Um personagem gratuito E vamos chegar aqui No evento do Yantia Esse é um evento Temático Esse personagem É bastante Legal Assim Porque Não é todo mundo Que tem ele Mas a galera Que faz tempo Que joga Então é um evento Da hora Quando você encontra Esses eventos Aqui Que é através De Você vê que é como Uma escadinha Você faz a primeira batalha A segunda A terceira E vai subindo Ele tem área de missões Como eu falei Cada evento Aqui Você batalhando Vai farmar itens Importantes Que você usa Lá na loja Do jogo Eu vou mostrar Mais para frente Para vocês E você também Vai farmar Cristais Uma única Só vez Todo Drop Que aparece Com aquele nome Ali em cima First time Records Heroes Free time Heroes Significa que Você só pode Farmar Uma única vez Quando você Batalha Depois que Você faz Novamente A mesma Batalha Você não Farma Aquele item Aqui no Rehields Você vai Usar Esses itens Vai ganhar Esses itens Aqui Para usar Na loja Também vai Ganhar Equipamentos Como eu falei Os eventos Distribui Equipamentos Para vocês E aqui No challenge Você também Vai farmar Itens Alguns Challenges Disponibiliza Uma medalha Que você Vai usar Lá na loja E também Cristais Depende Bastante Do evento Que você Estiver Fazendo E também Você Farma O personagem Né pessoal Você vai Farmar Esse personagem Gratuito E temos Aqui também A área De missões Vou clicar Nas missões Aqui Para você Ver Elas Aí Não São Todas As missões Que eu Vou Estar Clicando Mas Eu Vou Clicar Nessa Daqui Em Específico Porque Através Dela Você Consegue Farmar O Personagem Aqui Tem As missões De Gasta Energia Energia É Aquele Item Que está Ali Em cima Perto Dos Cristais Esse Pote Aqui Essa Bateria É Energia Essa Energia Ela Serve Para Você Batalhar Você Só Consegue Batalhar Se Tiver Energia Na Sua Conta Quando Eu Fizer Aqui Quando Eu Gastar 50 De Energia Eu Vou Farmar Esse Z Power Esse Fogo Com A Foto Do Personagem Z Power Significa Que É O Personagem Se Eu Ganhar Aqui 50 Dessas Eu Vou Farmar Esse Personagem De Forma Não 100 Dessas Vou Formar O Personagem De Forma Gratuita Outro Personagem Gratuito É Esse Daqui Eventos Legends Road Todos Aí Mano São Gratuitos Você Vai Farmar O Personagem Vai Farmar Itens Para Usar No Próprio Personagem Para Upar Ele E Tem Essa Batalha Aqui Que Você Só Consegue Fazer Uma Única Vez Ao Batalha Você Vai Saltar Ela E Vai Completar Olha Só Eu Completei Uma Missão Deixando O Meu Personagem Aí No Máximo De Z Power E Ele Ganhou Mais Uma Estrela Beleza Assim É Bem Simples Esses Eventos Aqui Você Precisa Fazer Todas As Batalhas Aí E Essa Daqui Você Só Vai Conseguir Fazer Uma Única Vez Ao Dia E Também Temos As Missões Dele Esse Item Que Você Ganha Aqui Serve Para Upar O Painel Do Personagem Desse Personagem Específico Isso É Uma Conversa Mais Para Frente Pessoal Vamos Falar Sobre O Evento Vamos Deixar O Personagem Mais Para Frente Temos Aqui Também O Evento Do Goku Que É O Segundo Personagem Da Raridade Ultra Você Pode Batalhar Aqui Vai Ser Interessante Para Você Lembrando Pessoal Esses Personagens Da Raridade Ultra São Eventos Mais Difíceis Para Você Estar Completando Não É Tão Fácil Assim Se Você Estiver Iniciando No Jogo Agora Vamos Chegar No Evento Do Capitão Gnew Ele Se Assemelha Bastante Para O Último Evento Que Eu Mostrei Para Vocês Você Vai Farmar O Personagem Vai Farmar As Equipamentos Vai Farmar As Souls Essas Souls É O Item Que Você Usa Para O Painel Do Personagem Como Eu Mostrei Igual O Gohan Que Eu Mostrei Neste Este Foguinho Aqui É Z Power Do Capitão Gnew Significa Que Você Vai Farmar Ele E Aqui Em cima Tem Freestyle Heward Significa Que Você Só Vai Conseguir Pegar Uma Única Vez Que Você Batalhar E Temos Um Local Que É O Zenkai Ultra Space Time Rush Esse Local Aqui É Mais Difícil Para Você Completar Aqui Não É Tão Fácil E É Cansativo Tem Muitas Batalhas Para Você Fazer Eu Vou Clicar Aqui Nessa Nesse Evento Para Você Ver Tem Toda Essa Questão De Batalhas Essa Quantidade De Batalhas 1 2 3 4 5 Batalhas Que Você Vai Precisar Fazer Para Farmar Um Item Bem Importante Que Através Dele Você Faz Zenkai Em Determinados Personagens Isso Também É Um Diálogo Mais Para Frente Zenkai Não É Uma Coisa Tão Fácil Para Você Fazer Mesmo Sendo Gratuito Esse Zenkai Que Estou Mostrando Aqui Para Vocês Essa Área De Zenkai É Gratuito Uma Coisa Bem Importante Que Eu Tenho Para Falar Para Vocês Em Do Grand Saiyaman Ele Tem A Sua Própria Loja Aqui Em Cima Tem Enhanced Shop Quando Eu Clico Nele Ela Me Direciona Automaticamente Para Loja Do Gohan Que Eu Vou Comprar Vários Itens Como Equipamentos É Itens De Skip Ticket Tanque De Energia Que São Itens Bem Importantes Aqui Na Loja Eu Indico Que Você Sempre Procure Cristais Aqui Na Cumpre O Personagem Para Você Aumentar As Estrelas Dele E Falar Nisso Eu Vou Até Deixar No Card Aqui Um Vídeo De Como Você Faz Para Aumentar As Estrelas Do Personagem Esse Plant O Coen Também É Importante Para Você Está Comprando Borrachas São Itens Importantes Tanque De Energia E Os Equipamentos Então Esses São Os Itens Bem Interessantes Para Você Está Comprando Lembre-se Cada Evento Possui A Sua Loja Mas Também Existe Evento Que Não Tem Loja Como Esse Evento Aqui Do Vedita Ultra Não Tem Aqui É O Local Para Você Clicar Não Tem A Loja Dele Para Você A Loja De Forma Manual Você Clica Em Personagens Zenkai Gratuito Do Jogo Aqui Você Consegue Fazer Zenkai De Forma Gratuita Eu Vou Fazer Um Vídeo Específico Somente Para Falar Sobre Zenkai Vou Voltar Aqui De Novo Essa Loja Que Eu Não Indico Que Você Faça Ela Cara Porque Você Está Iniciando Mas Se Você Vier Aqui E Conseguir Batalhar Então Mano Só Vai Mete A Cara E Começa Batalhar Com Força Máxima Vamos Agora Para Original Series Aqui Você Consegue Farmar Personagem Você Consegue Fazer Zenkai Em Alguns Personagens Olha Só Daqui Para Baixo Mano Você Consegue Fazer Zenkai Nesses Personagens Gratuito Só Fazendo As Batalhas Você Farma Eles E Consegue Fazer Zenkai Neles Você Vai Batalhar Aqui No Modo Normal Vai Fazer Todas Essas Batalhas Eu Indico Que Você Faça Pelo Menos Duas Vezes Cada Batalha Porque Tem Missão Aqui Que Pede Para Eliminar O Personagem 100 Vezes Por Exemplo Faça KO Em 100 Personagens Então Mano Você Tem Que Fazer KO Em 100 Personagem Que Aqui Temos A Batalha De Last Today Essa Batalha Você Vai Fazer Ela Uma Vez Ao Dia E Vai Ganhar Esse Item Aqui Awakened Z Power Essa Awakened Power É O Item Responsável Para Você Fazer Zenkai Nos Personagens Para Você Que Está Perdido E Não Sabe O Que Zenkai Que Está Iniciando No Jogo Zenkai Uma Forma Eu Vou Falar Bem Simples Simples Para Vocês Quase Que Não Sai Desculpa Pessoal E É Basicamente A Forma Que A Empresa Criou Para Trazer Aqueles Personagens Antigos Do Game Para O Meta Para Fazer Com Que A Galera Comece A Usar Novamente Aqueles Personagens Antigos Eu Vou Esquipar Aqui Essa Batalha Para Farmar Zenkai Des Personagem Aqui Só Consigo Fazer Uma Única Vez Ao Dia Pronto Equipamentos Itens Para Upar O Personagem O Como Se Diz O Level Do Personagem Essa Pizza Aqui Serve Para Upar O Level Do Personagem Aqui Embaixo Você Vai Ganhar Cristais Aqui É Uma Batalha Que Você Consegue Fazer Todos Os Dias E Pode Até Esquipar Para Ganhar A Z Power Dele Mas A Quantidade É Bem Pouca E Você Gasta Muita Energia Então Acaba Que Não Vale A Pena Vou Voltar De Novo Temos Aqui O Evento Do Napa Que É Bem Semelhante Temos O Modo Normal Que Você Vai Precisar Batalhar Contra Essa Galera E Tem O Modo Hard E Aqui Vai Ter A Batalha Única Batalha Por Dia Eu Também Vou Esquipar Para Farmar O Zenkai Desse Personagem Pronto Farmei O Zenkai 18 E Do Android 17 Esses Eventos Eles Ficam Sempre Trocando Aqui Geralmente Aparece Evento Do Céu Evento Do Frieza Aqui Fica Trocando É Rotativo Como Eu Já Completei Esse Evento Da Primeira Vez Que Ele Veio Ele Veio Agora Novamente E Eu Não Consigo Mais Farmar Cristais Eu Não Tenho Basicamente O Que Fazer Aqui Nesse Evento Além De Farmar Esse Item Aqui Azul Que Temos Ali Em Cima Você Vê Que Tem Uma Nuvem E Tem Um Número 7 Esse Evento É Muito Importante Para Esse Item É Bastante Importante Porque Através Dele Você Vai Usar Ele Aqui Na Adventure E Vai Completar Várias Missões Do Eu Uso Os Itens Que Eu Ganho Lá Na Adventure Então É Uma Sequência De Coisas Pessoal Você Tem Que Prestar Atenção Senão Você Vai Ficar Perdido Lá Nos Eventos Você Vai Farmar Esse Item Azul Tá Vendo É Como Se Fosse Um Ticket É Um Ingresso Esse É O Nome É Como Se Um Ingresso Você Vai Pegar Esse Ingresso Aqui E Vai Levar Na Adventure Através Da Adventure Você Vai Ganhar Moedas Para Usar Na Hansed Shop Então Essa Explicação Melhor Para Vocês Aí Aqui Eu Só Venho Skip Faço Skip De 10 Porque Eu Já Batalhei Já Completei Todas As Challenges Você Vê Que Tá Tudo Amarelo As Estrelas E Também Farmei O Personagem Aqui Na Extreme A Raridade Dele Extreme Então Ele Tem A Cor Roxa Ao Inves De Ser Um Fogo Vermelho Igual Dos Outros Personagens Que Mostrei Quando O Fogo É Vermelho É Porque Ele É Um Spark Que É A Melhor Raridade Do Jogo Quer A Melhor Raridade Entre Aspas Porque Temos Aí A Raridade Outra Mas É Isso Vou Voltar Aqui E Temos Também Um Área De Missões Então É Importante Que Você Sempre Complete As Missões Aqui Em Cima Temos O Evento Do Gnew Force Esse Evento Ele Já Tinha No Jogo Aqui No Modo Normal Depois Vem O Modo Hard Que Você Fazia De Boa E Agora Foi Adicionado O Scream Que É Awakening Z Power Do Gnew Então Eu Consigo Deixar O Meu Personagem Zenkai Ele É Igual Os Outros Eventos Que Eu Mostrei Tem Aí Uma Batalha Que Você Pode Fazer Uma Vez Ao Dia E Aqui Você Vai Farmar Também Mas Ao invés De Farmar O Gnew Você Vai Farmar O Awakening Z Power Do Kuririn Tá Ligado Então É Interessante Isso Daí Eu Vou Até Esquipar Aqui Para Mostrar Para Vocês Esse Mesmo Kuririn Que Eu Tenho Aqui Ele Tá Ali Com A Borda Laranja Dourada Sei Lá Então Eu Farmei O Zenkai Dele Awakening Z Power Aqui Na área De Upgrade Temos Os Eventos Fixos Do Jogo Esse Evento Aqui Não Muda Nunca E É Um Evento Muito Importante Para Sua Conta Aqui No Várias Missões De Friendship Point Para Ganhar Cristais Para Farmar Personagem Por Exemplo Vai Estar Escrito Assim Deixar Tal Personagem Em Friendship Rank 3 Então Ele Tem Que Ter O Friendship 3 Lá Então Você Tem Que Trazer Esse Personagem Aqui Três Vezes Tem Que Fazer O Mesmo Personagem Fazer As Três Batalhas Por Dia E Aumentar O Friendship Rank Dele Não É Tão Fácil Assim Eu Vou Deixar Um Vídeo Aqui No Card Mostrando Como Que Você Faz Esse Friendship Aqui Pessoal Dá Uma Passadinha Lá Que A Explicação Vai Estar Bem Mais Resumida Aqui Embaixo Temos Coleção De Equipamentos Essa É A Área Mais Fácil Para Você Estar Farmando Equipamentos Para As Equipes Para Seus Personagens É Só Você Clicar E Faça Primeira Vez A Batalha Depois O Botão De Start Skip Vai Ser Liberado Aí E Ao Inves De Você Batalhar Você Vem Aqui E Esquipa Dez Vezes Cinco Vezes E Você Vai Ganhar Esses Equipamentos Aqui De Forma Gratuita Então Quando Você Complete O Challenge Você Ganha Zeny Zeny É A Moeda Do Jogo Que Você Usa Praticamente Tudo Aqui No Game Mas Não Se Preocupe Com Ela Que O Farm Dela É Fácil E Você Ganha Demais Esse Zeny Temos Aqui Embaixo Essa Batalha Contra O Saibaman E Você Vai Ganhar Itens Para Treinar Os Personagens Onde Você Treina Os Personagens É Aqui Você Clique Em Menu E Treine Aqui Do Lado Então Aqui Você Pode Escolher Qualquer Local Desse Para Treinar Os Personagens Chama Gold Bell Temos A Sylvie Bell Tem Vários Itens Tem A Pizza Que Eu Mostrei Para Vocês Anteriormente Se Eu Clicar Aqui Na Pizza Escolher Um Personagem Vai Aparecer Aqui O Level Anterior 4.000 Ele Vai Para 5.000 Level Máximo É Só Clicar Aqui Em Begin Train Ele Vai Treinar Automaticamente O Três Hora Igual Esse Daqui Três Hora É Muito Tempo Para Treinar Um Personagem Aqui Eu Estava Falando Sobre Esse Daqui Agora Vamos Falar Sobre Esse Evento Aqui Você Vai Farmar Zen Que É A moeda Do Jogo Como Eu Falei Essa Moeda Você Ganha Fácil Fácil Você Gasta Bastante Mas Ganha Muito Ela No Jogo Tranquilo Temos Aqui Também Esses Eventos Com Cores Diferenciadas Aqui Você Pode Fazer Por Dia O Tanto De Vez Que Você Quiser Esses Itens São Muito Importantes Ele Serve Para Você Upar Grade Do Personagem Eu Vou Clicar Aqui Nesse Primeiro Aqui Você Vai Ganhar As Rise Soul E Super Soul Do Personagem Da Cor Do Personagem Isso Daqui É Rise Soul Isso Daqui É Super Soul O Que Que Você Tem Fazer Mano Tem Que Completar Todas Essas Batalhas Aqui Porque Cada Uma Vai Dar Uma Quantidade Específica De Estrela Essa Primeira Aqui Ela Vai Dar Rise Soul De Uma Estrela Aqui Em cima Até A Última Ela Vai Dar Rise Soul De Itens Você Tem Que Fazer Todas Caras Sem Exceção Da Roxa Azul Amarela Você Vai Usar Elas Aqui Clique Em Menu Clique Em Characters Que Fica Os Personagens Soul Bust Quando Eu Clique Em Soul Bust Eu Posso Escolher Qualquer Personagem Desse Daqui Eu Escolher Esse Hero E Você Clique Em Confirmar Clicando Em Confirmar Você Vem Aqui Look All Esse Personagem Tá Vendo Justamente Rising Soul E Super Soul De Cores Por Isso Que Eu Falei Mano Faça Todos Porque Aqui Único Personagem Tá Pedindo Vermelha E Azul Então Você Tem Que Tem Muito Isso Daí E Também Você Vai Gastar Zeny Bem Aqui Só Deixa Eu Mostrar Para Vocês Aqui Embaixo Tá Dizendo Que Você Vai Gastar 17.000 Zeny Para O Personagem Parece A Maioria Deles Você Vai Abrir Com Chaves Geralmente Essas Chaves Você Consegue Ganhar Na Are De Recomendados O Evento Do Personagem Vai Vir Aqui Você Batalha Ganha A Chave E Vem Aqui E Libera O Evento Específico Ou Então Você Vai Ganhar Essa Chave Através De Missões Aqui No Recomendado Você Vem Batalha No Evento E Aí Ela Libera A Chave Através Dessa Missões Você Ganha A Chave Vem Aqui E Abre O Evento Aí Eu Vim Aqui Desbloqueei E Quando Eu Desbloqueei Eu Consigo Fazer As Batalhas Aqui Tá Vendo Que Ali Em Cima Tem Gotenks Então Era Um Evento Que Estava Aqui No Jogo Que Já Saiu Mas Posteriormente Daqui Uns Dois Meses Três Meses Esse Evento Do Gotenks Vai Voltar E Aí Quem Não Fez Vai Conseguir Fazer Pega A Chave E Vem Aqui Desbloqueia Esse Daqui É A Mesma Coisa Mano Você Vai Fazendo As Batalhas E Vai Farmando Personagem Tudo Mais Então É Bem Semelhante Esse Coop É Um Evento Que Temos No Jogo Geralmente Ele Fica Modificando Os Personagens Do Coop Tudo Mais Mas Aqui Você Vai Fazer De Forma Online Vai Jogar Com Um Amigo Seu Online E Você Vai Enfrentar Um Único Oponente Vai Farmar Cristais E Você Vai Farmar Também O Item Bem Importante Aqui Que É Essa Medalha Você Vai Usar Lá Na Loja Então É Importante Que Você Faça Esse Daqui É Multizepower Vou Deixar No Card Um Vídeo Falando Sobre Multizepower Que É O Item Que Usa Para Fazer Zen Cair Nos Personagens Na Original Series Temos Aquele Ticket Aquele Ingresso Que Você Vai Usar Lá Na Adventure Através Da Adventure Você Ganha Itens Para Usar Lá Na Loja Aqui No Upgrade Você Tem Que Fazer Diariamente Esses Eventos Aqui Eu Indico Que Mostrar Que Eu Vou Gastar Energia Para Fazer Ele Também Eu Vou Gastar Energia E Também Vou Ganhar O Skip Ticket Mas Depois Eu Vou Ganhar A Rising Soul E A Super Soul De Cada Estrela De Cada Quantidade De Estrelas Então É Isso Pessoal Eu Espero Que Você Tenha Entendido Vou Deixar Vários Vídeos No Card Dá Uma Passada Lá E Espero Que Vocês Tenham Gostado A Área De Eventos É Para Isso Que Serve Valeu Falou Um Forte Abraço Se Você Tiver Alguma Dúvida Só Comenta Que Eu Posso Trazer Um Vídeo Específico Para Isso Fui